Música Além das atividades de ensino e pesquisa, a universidade organiza diversos projetos de extensão, realizando uma troca de experiências entre a comunidade acadêmica e o público em geral. Uma dessas ações é a Feira Hortaliças Orgânicas. Realizada em parceria com os cursos de Engenharia de Produção, Design e Economia, a Feira Hortaliças Orgânicas expõe os produtos do Grupo Mulheres da Terra, de Viamão. A ideia central, tanto do projeto de extensão como de pesquisa, é capacitar esse grupo a se colocar no mercado. A gente quer dar suporte a elas, trazendo conhecimentos, tanto de engenharia de produção, ligado a questões de logística, gerenciamento da produção, como também do design, tanto na parte de comunicação, a parte de design visual, que é uma área que nós trabalhamos, como na área de embalagens. A ideia extrapola um pouco esse mercado que só leva em consideração o preço para passar para as qualidades intrínsecas dos produtos, qual seja, no caso, o fato de ser orgânico. Aqui nós temos duas questões muito importantes. Uma que é permitir essa relação, então, com os agricultores, alunos, professores, nessa convivência, né? E o outro lado é realmente, assim, a universidade está mais próxima da sociedade. Essa é a quinta, quinta-feira, todas elas, o movimento é muito bom, o pessoal gosta do produto, porque na outra semana volta, leva e pede, tá sendo uma experiência muito boa, né? Pra nós, né? Professores, os alunos, né? Que estão também engajados no projeto, todos eles se empenham, a gente consegue ter um bom relacionamento e eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles, né? Isso é bem interessante mesmo. Porque a gente sempre fica com aquela impressão, não, a universidade tem muita coisa para levar de informação, mas, na verdade, elas também têm muito conhecimento para nos passar, né? Então, a gente aprende sobre a terra, aprende sobre a produção de alimentos, aprende sobre as tradições que elas trouxeram para dentro, né? Do assentamento, que é onde elas vivem hoje. Então, é muito rico. A feira, ela acaba sendo um espaço que possibilite que esses agricultores forneçam seu produto realmente ao consumidor, que a cadeia curta de alimentos ecológicos seja realmente estabelecida, né? A feira Hortaliças Orgânicas é realizada todas as terças-feiras até o dia 20 de dezembro, das 16h às 19h, no Campo Central da Universidade. A feira Hortaliças Orgânicas é realizada todas as terças-feiras.